Hey! Olha eu aqui de novo, rapaziada! Dessa vez trazendo pra vocês a build de Sangramento de Elden Ring, com os itens atualizados da DLC. E acredite, graças a alguns itens essa build ficou ainda mais estúpida do que ela já era no jogo base. Lembrando que isso aqui é uma build full late game, então eu não vou poupar esforços pra causar o caos aqui, beleza? Lembrando que a build de Sangramento em si é uma build de Arcano, portanto eu não vou entrar aqui naquela ideia de magia de espinhos com Sangramento, porque pra usar status pra deixar isso forte, Ser Real precisa de Inteligência, que é um status que não cabe na build, porém você pode adaptar ela pra usar aquela aberração. Fica ao seu encargo, eu também não vou dar a localização dos itens aqui, até porque tem muita coisa e a ideia é mostrar tudo em ação, inclusive não esquece do like logo no começo do vídeo pra dar aquela ajuda. Enfim, vamos pra build. Eu sou o Gabriel, esse é o seu cantinho do exploit e bora lá. Pros status da build a gente vai estar usando classe despojado, da classe pelada, nível 165 pra arredondar e deixar os status pra usar as armas da DLC e ainda deixando pra vocês um espaço de 35 níveis caso queira chegar no 200. Lembrando que eu estourei um pouco o level 150 por causa da DLC, mas isso não tem tanto problema assim. 60 de vitalidade, soft cap do HP, todo personagem precisa disso aqui, principalmente se sobrar ponto, então 60 de vitalidade é o básico do básico. 20 de mente, só pra garantir mana considerável pra não ter que ficar levando 15 frasco azul pra luta. 28 de fortitude pra carregar uma arma e ter uma estamina decente. 30 de força e 21 de destreza pra conseguir usar todas as armas que a gente vai usar na build. 10 de inteligência, que é o padrão da classe. 25 de fé pra usar os buffs boladão. E 50 de arcano pra estacar o sangramento infinito. Se você quiser upar infinito até o level 200, eu recomendo que você foque em arcano até maximizar 99. E aí fica a sua escolha. Pras armas, a gente tem uma porrada de opção. Começando pelas do jogo base, a gente vai falar da Redúvia, que vai ser a sua arma inicial. Uma daga de sangue massa até, porém eu não utilizo muito ela justamente porque eu gosto de ruxar a próxima arma da build. Ela é bem sólida, facinha de se pegar e com uma cinza de guerra range de muito útil pra começo de jogo. Mas a nossa próxima arma é simplesmente extremamente quebrada também. No caso, a gente tá usando as lâminas duplas de Eleonora. Uma Twin Blade pega no final da quest do Iura, que você até pode ruxar se você quiser. Que é o que eu costumo fazer. E eu considero essa arma melhor que a Rios de Sangue em diversos aspectos. Primeiro, ela bate com mais hits, o que broca talismãs de multi-hit muito fácil. Além de aplicar sangramento muito rápido. Segundo, a cinza de guerra dessa arma te dá um Hyper Armor ridículo quando você usa. Dificilmente o inimigo consegue parar seu combo com a cinza. E terceiro, a cinza também tem um potencial de stagger e quebra de postura imbecil nos inimigos. Até nos da DLC, 90% dos inimigos do jogo são trancados em stagger. E no final do combo você ainda quebra a postura de quase qualquer coisa. Essa que é a arma mais uga-buga da build. Você pega cedo ela. Ela se tornou infinitamente melhor que a Rios de Sangue. Depois de tanto de nerf que a Rios de Sangue tomou. E simplesmente esqueceram essa daqui, né? Mas enfim. Mas, isso aqui não significa que a gente vai ficar sem usar a própria Rios de Sangue. Afinal, ela é a nossa próxima arma. E que tem a vantagem de ser uma katana e ter a cinza de guerra mais fácil de usar de todas as armas da build. No caso, o combo desse negócio não só tem um range ridículo e é muito rápido. Como cada lapada dá um dano absurdo. Procando sangramento. O ponto fraco é que você não tem toise nenhum usando isso aqui. Então os inimigos podem te parar. E não é muito bom contra inimigos que resistam ao stagger dessa arma. Mesmo assim, ela deleta os bosses do jogo facilmente. E é a arma mais padrão pra build de Sangue. Definitivamente tem que estar presente na build. A próxima arma, obviamente, é a lança do Mog. Essa arma é simplesmente ridícula pra limpar a mob. Além de causar um estrago gigantesco em certos bosses. O Nihil desse negócio aqui consegue causar o maior dano de todas as armas de sangramento do jogo. Se você conseguir usar o combo inteiro. Mesmo inimigos imunes a sangramento são simplesmente derretidos pela cinza desse negócio. Não existe arma melhor na build. Ridículo e basicamente obrigatória na build. Nihil neles, moleque. E você também consegue usar ela pra tancar os bosses. Porque ela te dá uma certa hyper armor muito absurda. Agora que entra as coisas novas. Se a build fosse só com o jogo base. A próxima arma seria a Flambergia infundida com o oculto e com a cinza de guerra sepulcro. Porém, com a DLC. Agora a gente vai usar a katana grande oculta com a cinza de guerra sepulcro. Meu jovem. Esse combo é o que aplica sangramento em dois hits. Fora que por ser uma katana grande ela continua sendo rápida e tendo um dano decente. Com o moveset delicioso, essa arma aqui escala muito bem com a build. E caso queira jogar sem ficar dependendo de cinza de guerra, de ataque, você pode usar essa cinza de guerra de buff. Que no caso é a sepulcro e vai durar por muito mais tempo. Gasta nada de mana pra usar. Além de que aumenta o seu dano caso você esteja com a build completa. Porque você sofre sangramento ao usar e isso ativa os talismãs da build. Você pode usar isso pra ativar os talismãs no começo da batalha. É muito útil. E por último, pra finalizar as nossas armas, lembrando que eu vou dar menos opções aqui porque tem muita coisa que funciona com essa build. Inclusive, essa próxima arma é o motivo da gente ter extrapolado um pouquinho os status da build. A gente tem o braço do demônio do sangue da DLC. Mermão, isso aqui é simplesmente broken. Simplesmente broken. Coloca ela infundida com sangue e com a cinza de guerra, garra do leão ou lâmina de pedra. Você decide. E simplesmente quebre o jogo no meio. E por que no meio, Gabriel? Simples. Essa marreta dá no ataque forte um efeito especial. Que no caso, ao usar o golpe forte de R2 carregado, você causa mais de 50 de dano de postura. O que é simplesmente ridículo, convenhamos. Dá pra quebrar a postura dos bosses mais picas da DLC em 3 hits. E ela ainda por cima, no ataque forte, também solta uma ondinha de sangramento quando bate no chão. E se essa parada estiver infundida com sangue, maior parte dos inimigos vão tomar sangramento em um único ataque forte desse negócio carregado. Sim, sangramento em um hit só voltou. Agora quebrando a postura dos bosses junto. Se tu usar a garra do leão, você pode tankar os bosses, causando quebra de postura e sangramento ao mesmo tempo. E simplesmente isso aqui é ridículo, velho. É simplesmente broken. Eu venci o Radan na DLC com isso sem esforço basicamente nenhum. Pra você ver o nível desse negócio. Provavelmente vai tomar nerf? Sim. Mas usa. É muito OP pra build. Pequeno detalhe aqui, rapaziada. Esse vídeo foi gravado antes do patch 1.12.3. Então basicamente essa arma foi nerfada já, beleza. Mesmo assim ela continua em OP. Pode continuar usando porque mudou nada. Ela ainda quebra a postura dos bosses fácil. A única diferença é que ela causa menos bleed. O que não faz tanto sentido porque ela causa sangramento em dois hits do mesmo jeito e quebra a postura. Então ainda é OP. Ah, mas Gabriel, tem outras armas na DLC? Tem, jovem. Só que a maior parte das armas que funcionam pra build, tipo as espadas de revés e as garras de fera, funcionam até melhor pra build full destreza ou de força, na minha opinião. Mas nada impede você de usar elas também. Você também pode usar as espadas curvas do ladrão de túmulo. Elas funcionam muito bom em dual wield, só que você tem que estar no new game mais pra ter duas. Muito quebrada essas armas aqui pra dual wield. Mas enfim, é contigo. Pra armadura, a única peça necessária que você vai ter que usar é a máscara do Varré. Que você pega no mapa do MOG, de um invasor. Ela aumenta o seu dano quando proca sangramento. Ou em você ou nos inimigos, 10% a mais pra ser exato. Pros talismãs a gente tem dois combos. Um pra armas gerais da build e o outro pra marreta do braço do djanho em específico. Primeiramente, pra todas as armas que não sejam a marreta, você vai usar a Exultação do Lorde do Sangue. Que aumenta 20% do dano ao causar ou tomar sangramento. Estaca multiplicativo com a máscara do Varré, by the way. O Talismã do Escorpião de Fogo. Porque todas as armas de sangue da build tem dano dividido em fogo. A maior parte das armas de sangramento vai ganhar dano aumentado. Porque elas tem dano dividido em fogo, por padrão. A Insígnia de Espada Alada Apodrecida. Que aumenta o dano conforme você acerta hits nos inimigos. Quanto mais você combar, mais dano você ganha. Até o máximo de 13% de dano. E como todas as cinzas de guerra das armas de sangue batem com muitos hits por segundo. Se aplica isso instantaneamente facinho. E o Fragmento de Alexander. Pra dar ainda mais dano nas cinzas de guerra. De todas as armas em 15% a mais pra ser exato. Agora, pra marreta. A build de Talismãs muda. Porque ele não tem dano de fogo pra usar o Talismã de Escorpião. Ele não depende da cinza de guerra pra usar o Fragmento de Alexander. E ele também bate muito pouco pra usar a Insígnia Apodrecida. Portanto, a gente vai tirar esses três Talismãs e substituir pela combinação quebrada. Que faz essa marreta causar danos estúpidos. No caso, a gente vai manter o Talismã da Exultação do Lorde do Sangue. E vamos adicionar Talismã do Machado. Pra aumentar a potência do ataque forte carregado em 10%. Talismã da Espada de Duas Mãos da DLC. Pra aumentar o dano da arma em 15% ao segurar ela em duas mãos. Pega no ataque forte e fraco. Mas não funciona em cinza de guerra, tá? Só pra avisar. E a gente vai também usar a Lâmina da Misericórdia da DLC. Que aumenta o seu dano depois de ripostes. Em 20%. E como você quebra a postura muito rápido. Isso aqui aumenta muito o teu dano muito fácil. Com tudo combinado, após você quebrar a postura e aplicar sangramento. O dano entra. Mas entra seco, moleque. É muito forte. Pras magias a gente tem o voto dourado e o chama com o C da Minha Força. Usando o selo do dragão. Que é o melhor possível pra arcano. Caso você queira usar os encantamentos do culto do dragão. Mas os buffs são o que importa, né? É pra isso que a gente tem 25 pontos em fé, by the way. Pras Lágrimas do Elixir a gente tem dois combos também. Dependendo do fator marreta, né? Verdade. Que no caso é. Pras armas normais a gente usa a Lágrima de Fogo e a Lágrima Sugadora de Sangue da DLC. Pra explodir no dano. É mais 40% de dano a mais. Lembrando que a Lágrima Sugadora de Sangue drena o seu HP por segundo. Como se fosse a Power Refin da série Souls. Então toma cuidado pra não acabar morrendo. Mas no caso do braço do diano, a gente tira a Lágrima de Fogo. E coloca a Lágrima rachada com espinhos de pedra. Pra quebrar a postura mais rápido. E pronto. Você tem a build mais insanamente overpower de sangramento do jogo inteiro. E pode ser feliz amassando todo ele. Lembrando, rapaziada, que existe muitas outras armas pra encaixar nessa build. Você pode usar, por exemplo, armas de arcano bruto. Como a espada do carrasco de marais e a lâmina meteórica da DLC. Só que aí já é uma temática diferente da build, entendeu? Tem mais armas de sangramento também. Como a espada curva do ladrão de túmulos. Que você pode usar, como eu já disse. Essa build aqui tem muita, mas muita opção de arma pra você ser criativo. Eu só coloquei as principais e mais fortes. E é claro, ninguém nem nada está te impedindo de usar o Mimic na build. E causar sangramento em dobro, não é verdade? Aposto que nesse ponto do jogo todo mundo sabe disso. Se gostou, lembra de dar like, compartilha e se inscreve no canal. A gente vai atualizar a build do Paladino de próxima, se bobear. Porque tem muita coisa que eu esqueci de colocar na build. Estudando a DLC tem muita coisa pra aprender ainda. De resto é isso. Tem alguma outra dica? Deixa aí nos comentários. Valeu, falou aí. Fui!